Decorações de Natal do Spark Bem, esta é a última A tua família tem imensas decorações de Natal, Chloe Ah, o Natal é muito importante cá no bairro Sim, nota-se Muito obrigada por me ajudarem a decorar a casa Pela primeira vez a mãe deixou-me tratar da decoração O que significa que posso escolher a árvore Finalmente, depois de 12 anos a ter árvores horríveis Como a minha primeira desilusão de árvore Querida, a árvore perfeita Ou a árvore nuclear de há 4 anos A árvore perfeita E depois houve o desastre do ano passado Como podem ver, a árvore perfeita Mas este ano será diferente Porque vamos encontrar a melhor árvore de toda a floresta Vamos, vamos, vamos! Polar conduz Adeus pessoal, divirtam-se Deixamos a casa convosco Voltamos em breve Está bem E não te preocupes Vamos fazer um trabalho brutal com a casa Ora bem, vamos lá começar a festa Isto vai demorar Prontos? Tchará! Maninho! Oh! Já te tiramos daí Bardo não! O Ralf é muito perigoso Polar vai libertar-se E tu vais arrepender-te Espertinho, é? E ô, Minorca! Anda cá Eu? Mas estava... Fica aqui para não o deixares fugir E nada de gracinhas Senão os ursos estão feitos Estou a contar contigo Não me envergonhes Faz lá isso Ok, o que é que vais fazer connosco? Ah, não te preocupes Tenho um trabalho ainda melhor para vocês Venho! E lembra-te Nada de gracinhas Certo! Fico de guarda, percebido Eu consigo Vou só divertir-me a guardar, certo amigo? Oh, não olhes assim para mim Desculpa, está bem? Mas queres que eu faça o quê? Ouviste o Ralf? Nada de gracinhas Ah, sinto-me encorralado Como se estivesse fechado nesta prisão gelada de medo Não consigo enfrentar o Ralf, sou demasiado molenga E mesmo que quiser soltar-te, não sei como faria Pensa, Charlie, pensa! Hã? É isso! Não te preocupes Te ato já daí E no instante estás a dar-me sobre o Ralf Outra dança, mistura Mais depressa Ridículo, continua a dançar Campónio, dói-me os pés de tanto rir Massaja-me os joanetes Sim, Ralf Perdão? Sim, Rei Ralf Está a melhor Que estás estou a fazer? Usa a lução, idiota Ah, vou ficar mal disposto Levámos duas horas, mas desenrolámos finalmente as luzes Agora é só pô-las no telhado Deixa comigo Super lançamento e a luz de Nadal Meu, porquê? Como está a correr isso com a neve, Pardo? Ótimo, acabei agora a última lata Pardo, isso era para a casa toda Vá lá Eu sei que vou repetir, mas isso é má ideia Vai ser fantástico Feliz Natal! Oh, 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 oh Oh, não Não se preocupe, já o tiramos Segura a minha mão Eu não estou preso Peço desculpa por isto Acontece bastante Normalmente são guaxinins Ah, não consigo, não consigo ver isto Mano, escapaste Mano, vieste salvar-nos Não podias ficar à fresca na prisão, pois não Desobedecer às ordens do rei é traição Polar vai destronar o Ralph Ai, não me digas Então anda cá acima Tu e o Polar, frente a frente Nem acredito que caís nesta Oh meu, isto é muito bom Achavas mesmo que me traias, Charles? Não sei o que é mais triste Teres preferido estes ursos em vez de mim Ou pensares que te safavas? Também o que havia eu de esperar de um fracote melenga e tosco como tu Mas não posso censurar-te quando te dás com palermas destes Este aqui, por exemplo, acha-lhe muito fixe, mas é só um grande pateta Este aqui acha-se muito forte só porque sabe uns bons golpes Nem sequer consegue sair da rede Oh, por favor, é preciso dizer alguma coisa deste Pois, acho que com amigos como estes só podia esperar que tu fosses um totó Pelo menos eles são meus amigos, ao contrário de ti Agora são horas de ir embora, Ralph Ai sim, e quem é que me obriga, Minorca? O Charlie Oh, então queres ser um totó acabado Adeus, Charlie Volta aqui Volta aqui Para quieto Ah! Oh, tal! Ah, 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 ha... Haha, ah, ah! Agora saúdem o Rei! Oh... Os meus olhos... Estão a arder? Ralf, são horas de dizer adeus Dói-lhe Mão a sério, adeus, sai, por favor E... já está, perfeito Achas que esta cola industrial aguenta? Perfeitamente, isto é permanente Eles criam isto aqui para sempre, certo? Uou, bom trabalho a encher o boneco de neve Obrigado, mano, faz o que se pode Usaste hélio? Acho que nos faltam umas letras Ah, não, não, estou só ali embaixo, vês? Pronto, está tudo Yep, está mesmo tudo Será demais? Ora, por favor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau